A paz de Deus, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Eu espero que vocês também estejam. Eu quero dizer que nós oramos por vocês, todos que deixaram o nome no penúltimo vídeo e no antepenúltimo. Nós oramos, colocamos em oração. Eu pedi oração pra vocês na igreja, pedir oração pra vocês também no nosso grupo, onde nós estávamos num propósito de jejum e oração e cada um deles orou por vocês. Então, pode ter certeza que nós oramos pela família, pelas restaurações. Não pense que sua luta é inválida, que sua luta é vã. Não é. A sua luta é muito válida diante de Deus. E o Senhor está aqui, está acolhendo todas as orações. O Senhor conhece cada um e sabe a necessidade que vocês estão tendo. Então, pode ter certeza que todos aqui serão recompensados. Todos, todos, todos. Porque o Senhor atende a nossa oração. Não importa se o tempo passou, não importa se você fez essa oração lá no início e acha que o Senhor já esqueceu. O Senhor não esquece. O Senhor não esquece jamais de ti. Ele não esquece jamais o que você está passando. Muitas vezes a gente pensa que lutar pelo casamento é loucura. É loucura. E realmente, eu sempre digo, quem luta são loucos. Porque você luta por algo que você não vê, mas que você crê. Você luta por algo que muitas vezes outros podem te criticar. Podem falar que você está numa luta que não vai dar certo. Buscar pela restauração. Atingir o coração do outro ou da outra pessoa que não te quer é muito difícil. Nós não conseguimos. Mas o Senhor pode. Eu até estava comentando que na época da minha separação, o meu marido, ele tinha ódio de mim. Isso sem eu fazer nada. Eu de boca fechada. Ele tinha um repúdio, uma repulsa. E não era assim algo, ah, ele te ama, ele vai voltar. Não era assim. Ele não me amava. Porque quem ama não separa. Quem ama não quer ficar longe. Quem ama quer ficar perto. Quem ama tem medo de perder. E ele não tinha o menor medo de me perder. Ele queria me perder mesmo. Acho que ele queria que eu fosse perdida. Me soltou pra eu ser perdida mesmo. Então, às vezes, a gente fica se iludindo. Não, ele só está de cabeça quente. Ou ela só está de cabeça quente. Não, gente. Quando a pessoa separa, ela quer separar. Porque quando a pessoa gosta, ela quer estar junto. Quer ficar perto. Quer cuidar. Quer zelar. É isso que vale no relacionamento. É o cuidado. É o zelo. Mas, quando acontece a separação, quando o inimigo entra na nossa vida e causa um caos, as pessoas mudam. A cabeça muda. E o sentimento muda também. Mas, poderoso é Deus pra fazer a obra. E quando a gente fala que é loucura, sim. Porque os de fora não vão entender. Então, não adianta você ficar buscando aconselhamento de pessoas que não estão no mesmo propósito que você. De pessoas que não entendem a sua luta. Porque não vai dar certo. É a mesma coisa de você torcer pra um time e, quando você for assistir o jogo, você vai no time oposto. Você vai no time que você nunca torceu. Você vai ficar ali totalmente deslocado. Por quê? Porque não é aquilo que você quer. Você tem que estar ali na sua torcida. Então, quando a gente fala em buscar a restauração, a gente busca porque a gente quer a família. A gente quer a família restaurada. A gente tem um propósito. São propósitos. E que nós que estamos na busca pela restauração, nós optamos por esse propósito. Foi uma escolha. As pessoas escolhem. Não posso obrigar alguém a lutar se a pessoa não quer. Eu sempre vejo assim, Ai, Sol, você não pode ligar pra fulano pra falar. Não, não posso. Agora, a hora que ela me procurar, aí sim eu vou orientar. Sabe por quê? Porque eu posso falar mil e uma coisa pra ela. Ela não vai. Ela não vai querer. Não vai. Sabe por quê? Porque ela tem que estar disposta. Ela tem que estar disposta a lutar. Agora, quando chegar a mim, aí eu sei o momento de falar, de que forma falar e o que eu tenho que falar naquela hora. Então, é loucura continuar a busca pela restauração? É loucura. É totalmente louco. Mas o Senhor diz lá na sua palavra, em 1 Coríntios, a partir do verso 25, está escrito assim, Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ou seja, mesmo na loucura de Deus ele é mais sábio, mesmo na fraqueza de Deus ele é mais forte que nós. Porque veja, irmãos, a vossa vocação, que não muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Olha só. Que resposta maravilhosa. Muitas vezes eu me achava louca. Nossa, eu não sei, eu não estou regulando bem, não é possível. Eu entrei num mundo de busca pela restauração do casamento, e eu mesma sei que eu sou louca, porque ninguém acredita em mim, e ninguém acreditava mesmo. Mesmo eu não falando, mas as pessoas que eu falei, que foram muito poucas, elas não acreditavam. Por quê? Porque elas não viveram isso, não era a vivência delas. Já aquelas que tinham passado pelo processo, já aquelas que tinham passado pela situação, elas acreditavam, falavam, vou orar por você. Só que com o passar do tempo, e não tendo a volta do meu esposo, até quem orava se cansou. Se cansou, né? E às vezes falavam assim, será que não é melhor você seguir em frente? Será que não é melhor isso? Por quê? Porque a pessoa quer que o casamento não seja restaurado? Não, porque a pessoa não quer te ver sofrer. Porque a pessoa não quer ver a sua luta, e não ter o resultado esperado. A pessoa pensa que você vai se decepcionar, né? Eu vejo muitos aqui falando, ai, meus pais são contra. Lógico, que pai que quer ver um filho sofrer? Que pai que quer ver um filho esperar? Perder tempo de vida? Porque pra eles, estamos perdendo tempo de vida. Só que eu sempre falo, que mesmo quem desiste, ganhou muito. Porque aprendeu muito de Deus. Ai, mas eu esperei três anos, e não teve restauração, voltou com a minha vida. Ai, só foi perda de tempo. Jamais. Quer dizer que as suas orações pra Deus, o seu clamor sincero pra Deus, o seu conhecimento do reino do céu, foi em vão? Deus não deixa ninguém confundido e nem enganado, não. Olha lá como tá lá na palavra do Senhor. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Ou seja, mesmo na loucura, há sabedoria. Mesmo no caminho mais louco que você acha que você está enfrentando, há sabedoria, há aprendizado. A gente aprende muito mais na dor do que no amor. Isso é comprovado. Você só aprende quando você sofre. Eu mesmo pensei, achava antes, né, pensava, que não amava meu esposo. E eu não tinha o menor medo de perdê-lo. Quando eu perdi, eu descobri que eu amava. A princípio, eu até achei que, não, eu estou fazendo isso porque eu não quero dar o braço a torcer, que fui largada, abandonada. Mas depois não. Porque não me importava o que as pessoas falavam, não me importava o que ele fazia. Eu queria minha família restaurada. Eu queria lutar por algo que eu achava válido. E não importava o que estava acontecendo lá no externo, né? Porque no meu interno, no meu interior, o que eu queria era minha família restaurada. Então, não importa o que te falo. Se é loucura, para quem está vendo, para você não é. Para você é sabedoria. continuar ou não a restauração, essa resposta somente você pode dar. E mesmo que você pare, houve muito aprendizado. Mas, se não houve o desejo no seu coração de você parar, se não houve o desejo no seu coração de seguir outro caminho, então você está no caminho certo. Porque o Senhor não te deixará confundido. Pode passar o tempo que for. o Senhor fala conosco de diversas formas. E você não será confundido por nada. Então, se você está nesse caminho, há milagres, há aprendizados, há prodígios. Não pense que sua luta está sendo uma luta em vão. Não está. Eu sempre pensava, nossa, eu vou nadar, nadar e morrer na praia. Mesmo quem morra na praia teve um aprendizado. Não é verdade? É óbvio que o desfecho, a gente quer o quê? A restauração. O desfecho, a gente quer o quê? A volta, o retorno, o convívio no lar. Tudo isso a gente quer, que é o desejo do nosso coração. E o Senhor cumpre o desejo do nosso coração. Então, se é loucura ou não, deixa eu com a minha loucura. Pode me deixar. Por isso que eu não falava. Não fica compartilhando com um ou com o outro. Não fica correndo atrás, não. Deixa ali, fica quietinha no seu canto. O Senhor vai te honrar da forma que você tem que ser honrado, honrada. Para de ficar falando ali, ai, porque eu estou lutando, mas eu não estou vendo retorno. Porque daí você vai enfraquecendo o nome de Deus. Você vai enfraquecendo o seu Deus. Porque você não está vendo retorno de que forma? Porque você não teve o casamento restaurado? Não, você teve muitas coisas. O Senhor te dá presentizado todos os dias e o Senhor não te deixa confundido jamais. O Senhor te dá milagres todos os dias. Nada é por acaso. Até quando você tropeça e cai, tem um propósito. A gente não entende, porque na hora da dor dói. Você tropeçou ali, o pezinho vai doer. Você vai ajoelhar ali, você vai ralar o joelho, vai doer. Mas você vai lembrar, naquele dia que eu tropecei, doeu, foi assim, assim, assim. Você não vai esquecer. Tudo isso que você está vivendo, você não vai esquecer. Porque tudo isso está sim sendo guiado por Deus. Pode ter certeza. Deus está guiando o seu caminho. Deus está iluminando todos os seus passos, os seus trajetos. Onde você passar, o Senhor é contigo. Então, não importa o que falem. Porque na palavra do Senhor, a loucura de Deus ainda é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus ainda é mais forte do que os homens. Porque Ele é Deus. Ele é Todo-Poderoso. Ele é forte. E nós nos guiamos por Ele. Olha só que privilégio. Nós estamos sendo guiados por Deus. O Todo-Poderoso. O Criador de tudo. Se é loucura, Deus escolheu as coisas loucas. Para quê? Para confundir os que pensam ser sábios. Então, quando eu estou ali quietinha. Ah, mas você não está mais buscando? Você não quer restauração? Eu sempre falo. Está nas mãos do Senhor. Pronto, fale isso. Eu sempre falava isso, né? Eu falava assim. Não, a minha vida, eu estou seguindo a minha vida. Muito bem. Graças a Deus. Tudo está nas mãos do Senhor. Eu estou fazendo a minha parte como posso. E ninguém ia saber que a minha parte era orar, era buscar. Ah, eu não falava. Não compartilhava. Porque todas as vezes que eu falei, eu me decepcionei, né? Com as pessoas. Porque a pessoa não vai. Hoje eu entendo que a pessoa não vai querer que você sofra. A pessoa, nossa, ele fez tudo isso, ela fez tudo isso. Não, sai dessa vida. Que conselho que o pessoal dá hoje? Olha, você tem que ser feliz. O mundo está aí. Você pode conhecer outra pessoa. Só que a gente não quer outra pessoa. A gente quer aquela pessoa. A gente quer a família, né? Então, a nossa luta é uma luta grandiosa. Espiritualmente falando, é uma guerra. Pensa aí quantos anjos estão lutando por vocês. E pensa na batalha que está sendo. Por quê? O reino das trevas não quer. Ah, mas o meu esposo mudou muito, eu não reconheço. Eu não reconhecia. De forma alguma. Parecia outra pessoa. Lógico que eu não reconhecia, né? O mundo das trevas estava ali lutando na mente dele para que ele não voltasse. E era uma guerra. Então, assim, ah, minha esposa falou que vai voltar, mas não volta. Ah, minha esposa está dando sinais que quer voltar, mas não volta. Pensa na guerra espiritual que está sendo travada. É por isso que você tem que lutar em oração. É por isso que você tem que lutar em jejum. É por isso que você tem que lutar em santificação. Faça a sua parte que o Senhor fará a dele. O Senhor fará. Ele fará a dele no momento certo. Ah, é só, mas eu não aguento mais. Eu sei, é difícil, dói, dói, cansa. É cansativo. Mas pensa que não é só você que está sendo trabalhado, não. O Senhor está trabalhando lá no seu cônjuge. O Senhor está trabalhando em várias áreas para deixar tudo certinho. Então, fique em paz. Apenas agradeça pelo dia, agradeça pelo alimento. Seja uma pessoa grata. Ah, é só, não sei como orar. Gente, entra no blog, tem várias orações que vocês podem fazer, tudo gratuitas. tem o livro específico que eu criei, tem até o link aqui embaixo. Trinta dias de orações com o versículo certo para aquele dia, com as orações certas. Tem o livro do jejum que eu fiz, né, também está aqui o link embaixo. Tem vários jejuns. Você pode escolher qual você vai fazer, né, tem também no blog gratuito, você pode fazer tudo por lá. Mas façam, façam a sua parte, deixa na loucura, né, faça na loucura mesmo. Por quê? Essa loucura é para enganar os que pensam ser sábios. Essa loucura é para enganar aqueles que estão fazendo você desistir, que estão batendo nas suas costas dizendo que o mundo é belo. Mas será que se você desistir hoje, amanhã você vai estar totalmente feliz, realizado, realizada? Eu creio que não. Eu tenho absoluta certeza que não. E se até hoje você não desistiu, é porque tem um propósito. Amém? Então se apeguem em Deus, façam o que tem que fazer que o Senhor vos recompensará. Essa palavra que eu tenho que dar para vocês e eu espero que aqui vocês estejam firmes, fortes e caminhando. Caminha. Mesmo se a força não for aquela força, né, aquela que te impulsiona, caminha. Não para de caminhar, porque a saída do deserto é bem ali. Amém? Que Deus abençoe todos nós e que tenhamos todos uma linda e uma ótima semana. E aí E aí E aí E aí Obrigado.